Pessoal, mais um controle arcado duplo 4 em 1 que está sendo enviado hoje. Esse aqui é de Tales Medeiro. Ele pediu para colocar essa imagem do Crayton. Aí eu coloquei botões verdes. O mod branco. Ele vai com um adaptadorzinho para jogar no PC ou no PS3. Essa imagem foi ele que escolheu em alta definição. Aqui eu só fiz inverter o lado porque creio que eu estava olhando para esse lado. Aí o rosto dele ia ser furado pelos botões. Aí eu espelhei a imagem para ele ficar sem nenhuma danificação no rosto do personagem aqui. Então eu vou dar uma pausa agora e fazer o teste do controle para fazer o envio. Pessoal, o controle já ligado aqui. Vamos lá, né? O primeiro controle. Para frente, para trás, para cima, para baixo. Os 4 botões de cima. Soco fraco, médio, forte, 3 socos. Os 4 botões de baixo. Chute fraco, médio, forte, 3 chutes. Segundo controle. Para trás, para frente, para cima, para baixo. Soco fraco, médio, forte, 3 socos. Chutes fraco, médio, forte, 3 chutes. O botão select o pessoal utiliza para os multijogos, os emuladores. O botão mod é para alternar entre o analógico e a cruzinha do controle. E o botão start é para início ou pausa do jogo. Esqueci de testar a pausa aqui. O mod é a mesma coisa, para alterar entre analógico e cruzinha. E o select para a ficha nos emuladores. Vamos fazer os testes aqui de alguns meia lua. Diagonal para frente, diagonal para trás, funcionando. Diagonal para trás, diagonal para frente, funcionando. Esquiva. Você pode ver que está na diagonal aqui. Quem está ali defendendo. Do outro lado. Também defesa. Tudo certinho. Agora aqui também. Vamos fazer aqui defesa. Desse lado. Para o outro lado, defesa. As diagonais perfeitas. Vamos fazer aqui as magias. Meia lua para trás. Meia lua para frente. Pronto. Mesma sensibilidade com o dedo. Esse dedo eu coloco aqui só para mostrar a sensibilidade. Mas ninguém vai jogar assim. Aqui é um dedo. Horiyuki. Tem comando que você nem com a mão você consegue fazer. Com a mão pegada assim você não consegue aqui não. Aqui com o dedo. Só com o dedo para mostrar a sensibilidade do controle. Especial. Modificação perfeita. Isso é... Ele continua com as micro. O comando continua com as micro. Só que eu faço uma modificação. Reposicionamento. Eu tiro a posição dos originais. E faço uma modificação que... Que ela fica com... Com a resposta igual a um genérico com o Sama. Ou igual a um Sama. E ele fica com a resposta perfeita. Como vocês podem ver nenhum golpe... Falha por causa da modificação. Pronto pessoal. Controle testado. Para vocês que gostaram do vídeo. Gostaram da arte aí que o cliente escolheu. Dei aquele gostei. Para ajudar a divulgar o canal. E para vocês que não são inscritos. Quiserem ficar recebendo as informações de envios, produtos, tutoriais. Eu vou pegar mais nessas partes tutoriais também. Alguns... Alguns tutoriais para estar postando no canal. Porque... Agora a questão é mais tempo. Porque como tem muitos comandos desses aqui para montar. Eu estou dando prioridade aos 500 para fazer as postagens o mais rápido possível. Aí vocês se inscrevendo aqui no canal. Vocês vão estar recebendo essas informações. Ok? Até uma próxima pessoal. Valeu. Fui. 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 Fui.